Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu vou trazer mais um vídeo review aí pra o canal E mano, dessa vez é o review da faca Elite, velho Essa faca aí que a galera tava com muita dúvida, queria saber muitas coisas sobre ela Eu já quero avisar aqui duas coisas, que esse review vai ser um review pequeno Porque não tem muito o que falar sobre elas, tá ligado? E mano, se vocês tiverem percebendo que minha voz tá diferente É que mano, eu tô gripadão aqui, tô mentão Mas beleza mano, vamos lá Rapaziada, muita gente falava que essa arma, a faca Elite, era a mesma coisa que a faca normal Só mudava a skin, falava que ela matava com um direito só, que é o estéril em qualquer parte do corpo Mano, tem muito mito sobre essa faca E eu vou desvendar aqui todos eles, beleza? E já vamos começar falando como é que você pode adquirir ela Ela custa 19 mil de GP Ela é permanente, isso aí foi uma ótima jogada da galera, da equipe do Crossfire É a primeira faca de GP permanente mano, que sai aí no CF E vamos lá mano Em todo esse review mano, eu vou tá comparando a faca Elite com a faca normal Porque é a arma que, vamos dizer, é igual a faca né mano As duas são facas Só que uma tá na loja pra comprar Então ela vai ter que ter alguma coisa a mais né Que tá lá pra comprar, ela não vai tá lá pra comprar só pra você comprar uma skin nova Ela tem que ter alguma coisa a mais E mano, já vou soltar os dentes aí pra vocês Mano, vocês podem ver aí mano O slash dela na cabeça tira 90 No estômago 54 No peito 45 Nos braços 29 Nas pernas 29 E nos pés 25 O stab dela mano Tira 100 na cabeça 100 no estômago 100 no peito 67 nos braços 67 nas pernas E 57 nos pés Vocês podem ver que eu coloquei o dano da faca normal aí do lado dela Eu vou deixar aí pra eu comparar aqui E vocês verem o que é que ela tem de melhor Vocês já podem ver aí mano Que na parte do peito Na parte dos braços Das pernas e dos pés Ela tem dano a mais sim Do que a faca normal Ela no peito Ela tira 10 de dano a mais Do que a faca normal Ou seja, você pode Você mata mano Com direito E observação galera Todos esses danos que eu tô falando aqui É sem colete Beleza? Daqui a pouco eu falo com o colete Como é que fica Mas mano Ela no peito Ela mata com direito Já a faca normal não A faca normal tira 90 Ou seja, ela tem 10 de dano a mais Ela tira 100 Nos braços e nas pernas Ela tem exatamente 8 pontos de dano a mais Tirando 67 E a faca normal tira 59 Tanto nos braços como nas pernas E nos pés mano Ela tira 7 pontos a mais do que a faca normal Ela tira 57 A faca normal tira 50 Mano Com o colete Vamos dizer O dano cai Porque claro Tá na parte do peito e do estômago Tá com o colete Então o dano cai Mas essa diferença permanece quase a mesma No caso da faca elite Ela no peito Ela tira 81 E a faca normal Tira 72 Ou seja 9 de dano a mais A faca elite Já nos braços e nas pernas A faca elite Continua tirando 67 E a normal tira 59 Mano Com o colete Essa diferença aí Continua praticamente a mesma Só que Os danos em geral Na parte do tronco Vão baixar Porque claro O cara tá de colete A diferença que tem mano É que no peito Só lembrando Esses danos que eu vou falar Aqui pra frente É tudo de colete Beleza É no peito A faca elite Tira 9 de dano a mais Ela tira 81 A faca normal tira 72 No estômago Ela tira 12 de dano a mais Ela tira 98 Quase matando o cara E a faca normal tira 86 No braço Nas pernas e nos pés Isso aí permanece o mesmo Porque não Claro Não tem colete nessa parte Mas é isso aí mano Muita galera me pergunta Se vale a pena ou não Comprar essa faca Cara É Por se tratar de uma faca Que ela é de GP Ela custa Mano Só 19 mil de GP É um preço bom E permanente Primeira arma de GP Que lançou aí no CF E cara Ela tem mais dano Do que a faca comum Como vocês puderam ver aí E mano Eu acho que vale a pena A não ser que você Sei lá Tenha outras armas Como machado Cucre Aí claro mano Nem tem lógica Você comprar uma faca Pra você tá jogando Com arma que tem Um desempenho muito menor Tá ligado Mas se você tem Só a facinha normal mano Junta um dinheirinho Junta um GP Um GPzinho aí E compra mano A faca elite Porque vale a pena sim mano É Esses poucos Essa pouca diferença De dano que ela tem E você vai perceber Em alguns combates Que mano Vai fazer diferença sim E vai lhe ajudar Mano Algumas horas Vai lhe ajudar sim Rapaziada Sobre o slash dela E o stab Eu vou tá colocando aí Na tela pra vocês Uma comparação Entre a faca normal E a faca elite Vocês podem ver Que é a mesma coisa A distância também É a mesma coisa delas O peso também Só o que muda em relação A isso mano Tirando os danos É a skin Cara Que é essa skin aí Que é um bagulho Pra esse desenho de guri Tá ligado Mas eu acho bonito Ficou um negócio atrativo E cara Sempre vai ter aquela Aquela galera Que pergunta Mano Me dá uma dica aí Como é que eu jogo De faquinha É mano Faquinha É um bagulho Que assim Se você não sabe jogar Você vai ser uma merda Você não vai matar ninguém Agora se você sabe jogar Mano Você Mano Serão Eu Tem cara que sabe jogar Muito de faca Que eu acho que Faca vira até apelão Mano Olha Eu vou falar aqui a vocês Eu jogo assim de faca É O slash dessa arma Da faca Mano É um bagulho Muito rápido Eu digo de certeza Que é vocês É um dos slash Mais rápidos do jogo Tipo do machado É um bagulho Bem rápido Tá ligado Então cara Se você E o slash dela Tira 90 na cabeça O que é que eu indico Se você for jogar de faca Faz assim mano Tenta colar no cara Você dá só um slash Tá ligado Só como se fosse Um slash De quem não quer nada Só tirar Arrancar 30 40 de HP do cara Chega lá Dá um slash no cara Você vai arrancar 30 40 de HP dele Mano Depois você é só Se afastar Mira na cabeça dele Tem que dar um slash Na cabeça dele Maluco É fatal Como o slash Dela é muito rápido Não vai ter quase Ele não vai ter nem quase Tempo de reação Tá ligado Então esse é o jeito Que eu jogo de faquinha O step dela Se você for jogar de step Mano É Principalmente com a faca Eleito Que ela tira sem Se o cara Tiver sem colete Em toda parte do tronco É você mira na parte do tronco Você pode mirar Mas eu aconselho De mirar mais na cabeça Beleza Rapaziada Eu tinha só um aviso Aqui pra dar mano Que hoje infelizmente Hoje não Eu vou dar uma desativada Aí nas lives Mano Eu vou parar Não vou parar Completamente Eu vou parar E por um tempo Fazer live Porque mano Minha escola ultimamente Tá puxando muito Eu tenho muito bagulho Pra estudar Toda semana Tô tendo prova Três, quatro provas Na semana Esse ano Tá mano Tá ouço a escola Eu tô tendo muito Que estudar Aí chega o final De semana Eu tô morto Tô indo pra dar uma descansada Aí você pode dizer Mano E live é só uma hora Que você vai fazer Não demora muito tempo Mas tipo cara Eu vou fazer live Sem estar querendo Vou fazer live cansado Então não vai sair Um negócio legal Beleza Então espero que vocês Entendam isso aí galera Por minha parte Desculpa aí mano É porque Como eu tô dizendo É muita coisa É muita coisa pra estudar Mas os vídeos Vão continuar normalmente Beleza Toda terça Quinta e sábado Sai vídeo aqui Beleza rapaziada Se você gostou desse vídeo Não se esquece aí De deixar aquele like maroto Que me ajuda aí O canal ultimamente Tá Mano O canal Ultimamente tá top Tá ligado Pegando mano 800, 900 mil likes Então eu agradeço De verdade Se você puder compartilhar Esse vídeo No Facebook Eu agradeço Você manda aí pra um colega teu Que tá com dúvida Entre a faca normal E a faca elite Que ele vai ver o review Mas é isso aí rapaziada Meu Facebook Meu vídeo tá na descrição Pra você quiser se comunicar comigo Se você é novo Se inscreve E até mais galera Falou Fui Tchau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto